Pessoal, sou o Kiki Fantástico e isto é Kiki Laser de versão 1.0. É um jogo que eu fiz. Sinceramente é giro. É muito bom. Se vocês quiserem ver, vamos agora para o jogo. Espera um bocadinho. Vamos. Kiki Laser, estou aqui para começar. Escolha um personagem. Pode escolher o Kiki, o Pac-Man, o Parque de Portugal, o Cistauete, o Dark Shadow, o Mr. Roddy e o King's EPT. Como eu sou o Kiki, vou escolher o Kiki. O Kiki é o Rit. É que eu sou. Está para escolher a personagem e agora vou escolher o Pac-Man. Ok, agora escolher o Kiki. Ok, agora escolher o Kiki. Então, eu vou escolher o Kiki. Como eu sou. Ok, agora escolher o Kiki. Ok, agora escolher o Kiki. E da língora o Kiki. E de audition. Ok, agora escolher o Kiki. Ok, agora escolher o Kiki. É giro, não é? Qual é que se vai vir na sua textura? Agora escreva o áudio. Desculpa, o áudio, que eu acho mais fácil. Bem... Bem... O que é que ele está a melhor do que sou? O que é que ele está a melhor do que sou? O que é que ele está a melhor do que sou? Eu não sei porquê. Ah, é que tá. Não, é que ele está a melhor do que sou alguém que vai brigar. E como é que ele está a melhor do que você quer, de alguém que vai brigar... Agora deixa ele brigar, por alguém que vai brigar. Vou brigar aqui, é jogo. É que ele está a melhor do que sinto. Ah, isso aqui se tem que brigar... Ok. Ok, esta é a imagem, agora tocamos, vamos para os eventos, ao desafio João Lourinho, se tivermos 50 mil pontos, desbloqueamos o João Lourinho para o personagem na próxima atualização, porque eu vou fazer atualizações, é verdade, acho que eu vou tentar, não é sim, isso, ok, vou pôr para menos pontuação, e que tal se for mil, cheguei, vamos tê-lo, não, é sim, o que que é laser, é giro, não sei, pode instalar, se instalar eu vou fazer mais atualizações, espero que gostem, ainda por cima as próximas atualizações vão ter mais personagens, e eventos diferentes, claro porque um evento é para ser diferente, espero que deixem like e subscrevam.